A Paz do Senhor, minha irmã e meu irmão, professores da Escola Dominical, eu sou a editora responsável pela revista Jardim de Infância da CPAD. É uma honra poder me dirigir a você. Estamos chegando ao início de mais um trimestre. Nossa oração é para que até aqui o seu trabalho esteja rendendo frutos. Neste próximo trimestre, as crianças aprenderão com as histórias bíblicas de pessoas abençoadas por Deus. São histórias de homens e mulheres da Bíblia que, através de suas vidas, nos ensinam e nos inspiram por meio de preciosas lições. Esses personagens são exemplos para a formação espiritual dos pequenos. Então vamos conhecer a respeito do que cada lição irá falar? Vejamos o sumário. Lição 1. Papai do céu ajuda a reconstruir os muros. É a história de Neemias. Deus abençoa Neemias com ajuda para construir os muros. Coisas impossíveis que se tornaram possíveis com o poder de Deus. Devemos estimular a oração nos pequeninos, para quando estiverem em dificuldade, tenham segurança de que Deus pode ouvi-los. Lição 2. Papai do céu ajuda a falar com o rei. É a história de Moisés. Deus abençoa Moisés com sabedoria e poder para falar com o faraó. Que o Senhor prepare a criança para o trabalho que Ele quer que ela faça quando crescer. Através dessa lição, devemos manter viva a consciência de que o nosso Deus tem um plano especial na vida de cada um de nós. Lição 3. Papai do céu ajuda a vencer o gigante. É a história de Davi. Deus abençoa Davi com coragem para enfrentar urso, leão e gigante. A criança não luta com gigantes, mas algumas coisas são difíceis para ela. Por isso, deve aprender a confiar e orar pedindo coragem. Lição 4. Papai do céu ajuda a derrubar os portões. É a história de Sansão. Deus abençoa Sansão com força. Ele faz com que a criança seja capaz de muitas coisas. Esta lição deve estimular os alunos a tomar as decisões corretas, diferente de Sansão. Lição 5. Uma missão especial dada pelo Papai do céu. É a história de Maria, a mãe de Jesus. Deus abençoou Maria para ser a mãe de Jesus. Maria foi muito abençoada porque aceitou uma missão especial de ser a mãe do Salvador e acreditou que ia acontecer o que o Senhor lhe disse. Devemos ressaltar o ensino da disponibilidade cristã nesta lição. E devemos estar dispostos a fazer o que o Papai do céu mandar. Lição 6. Papai do céu abençoa com o perdão. É a história da mulher pecadora. Uma vida que foi abençoada com o perdão dos pecados. Jesus morreu pelos pecados dela. Assim também como ele morreu para nos salvar. A criança precisa reconhecer que somente Jesus morreu para perdoar nossos pecados. Ela precisa através da lição entender isso muito bem. Lição 7. Papai do céu abençoa com sabedoria e riqueza. É a história de Salomão. Deus abençoa Salomão com inteligência para resolver a disputa de duas mulheres e todos os povos reconhecem Salomão como o rei mais sábio. Essa lição deve estimular a criança a buscar ser inteligente também com a ajuda de Deus. A criança entenderá que os tesouros do céu são muito mais valiosos do que os da terra. Lição 8. Papai do céu ajuda a encontrar o livro perdido. É a história de Josias. Deus abençoa o rei Josias com o livro perdido. Uma parte da bíblia que podia ajudar o rei a saber qual era a vontade de Deus para o povo. Agradecemos porque temos a bíblia em nossas casas e com ela podemos aprender mais de Jesus e sermos obedientes. Lição 9. Papai do céu envia alimento. É a história de Elias. O profeta Elias está escondido porque orou para Deus não mandar chuva por um longo tempo. Deus envia alimento para o profeta. Para isso ele usa os pássaros. Deus sempre tem um jeito para nos dar o que precisamos. Podemos confiar nele. Lição 10. Contando sobre o papai do céu. É a história da serva de Naamã. Deus abençoa a menina ajudando a contar aos outros sobre ele. Naamã não conhecia Deus antes da menina falar sobre ele. A lição deixa claro que Deus ajuda as crianças assim como ajudou a menina. Não importa quem você é. Deus pode usar você para evangelizar seus amigos. Esta lição busca também enfatizar que o papai do céu também cura. Lição 11. Papai do céu ajuda nos grandes desafios. É a história de Débora. Ela viveu em uma época em que as mulheres geralmente não eram líderes. Deus a abençoou escolhendo-a para ser profetisa e juíza sobre Israel. Ela tinha um grande desafio e aceitou batalhar com Baraque. Não se esqueça de que Deus ajuda a criança com os desafios dela. Assim como ajudou Débora. Lição 12. Papai do céu abençoa quem ajuda. É a história de Raabe. Ela ajudou a esconder e permitiu que os espias de Josué fugissem. Deus abençoou Raabe e a família dela. Salvando-os da destruição da cidade de Jericó. Deus foi bondoso com Raabe. O aluno deve desejar ser um bom ajudador assim como ela foi. E através dele a salvação pode chegar a sua casa. Lição 13. Papai do céu abençoa quem ora. É a oração de Jabes. Um personagem novo para as crianças. Ele foi a pessoa mais respeitada da sua família. Isso significa que ele era confiável. Quando orou para que Deus o protegesse e abençoasse, recebeu tudo o que pediu. A oração de Jabes mostra que podemos falar com Deus com ousadia. E mesmo que não recebamos o que pedimos, Deus promete escutar nossas orações e respondê-la de um modo que nos beneficie. Agora que você já sabe o conteúdo de todo o trimestre, vou destacar três lições que trazem um ensinamento prático para a vida dos seus alunos. Trata-se das lições 5, 10 e 11. Vamos então nos aprofundar agora na lição 5. Para isso eu convido você a pegar o seu exemplar e acompanhar comigo. Antes, porém, eu gostaria de chamar a atenção para o plano de frequência que é sugerido nesta revista. O objetivo desse plano de frequência é, ao final do trimestre, reforçar o ensino de toda a revista. Porque o aluno vai ter, a cada domingo, um novo personagem compondo o seu plano de frequência que possibilita que a criança vá reforçando aquele ensino a cada domingo. Lógico, também não deixando de fazer o plano de frequência sugerido na revista do aluno. Voltando aqui à nossa lição, a lição 5, eu quero chamar a tua atenção primeiramente para a ilustração que acompanha essa lição. É uma ilustração que traz em si a essência desta lição. Maria, ela estava disponível e ela tinha um amor para essa obra que ela foi convidada a fazer. Você, professor, também tem esse amor com a obra que você tem feito? Com os seus alunos, com a classe do jardim de infância? Por isso que esse texto, refletindo, ele faz esse convite a você. É importante que você leia essa reflexão. Também faça a leitura diária que vai ser o seu devocional semanal. Depois de feito isso, e a lição começar a falar o seu coração, você passará a focar nos objetivos que sugerimos na lição. Lembrando que trazemos um objetivo geral e um objetivo específico. Ele é importante para nortear a sua aula. Continuando, nós trazemos aqui na revista a característica de cada faixa etária. No caso, a faixa etária do jardim de infância. E, nesta lição, o papel do lúdico, ele é acentuado. O lúdico, ele é importante para o ensino dessa faixa etária. Durante toda essa lição aqui, então, o lúdico, ele vai sendo valorizado. Na sequência, o professor se prepara no iniciando a aula, todos os materiais necessários. É bom também, neste momento, que o professor foque em completar o seu plano de aula, que se encontra no final da revista. É interessante que haja um plano de aula para cada lição. Até chegarmos no assunto da lição. É importante que esse assunto, ele seja enfatizado muito com a turma. A finalidade dessa lição é falar da missão especial. É uma missão que todos nós recebemos. E, desde criança, seus alunos precisam já ser incentivados sobre essa missão a que foram chamados. Trabalhar o para-memorizar é importante por dois motivos. Um, a criança aprende a palavra de Deus. E dois, ela aprende a praticar a palavra de Deus. Então, antes de iniciar o para-memorizar, é importante que o professor leve a sua Bíblia para a sala de aula e leia o versículo diretamente na palavra de Deus. Porque isso reforça na criança que ela está aprendendo um texto da Bíblia. Não é um texto qualquer. Não é um texto retirado de qualquer lugar. Não é uma moral de história. É a palavra de Deus. E, durante todo domingo, ela tem que estar focada em aprender a palavra de Deus. Essa também é a finalidade das nossas histórias. Nessa história aqui de Maria, é importante que o professor atente para a entonação enquanto narra a história, para o gestual enquanto narra a história, e faça uso também dos visuais. Como pode ver aqui atrás de mim, é uma sugestão de apresentação dos visuais para esta lição. Sugerimos que vocês utilizem sucata, material reciclável, porque cada igreja tem a sua dificuldade financeira ou não. Então, é importante que a sua criatividade seja elevada neste momento para que a lição alcance o seu objetivo, a história bíblica alcance o seu objetivo. Nós fornecemos os visuais, porém, a forma como usá-lo fica a seu critério. Sobre a sessão atividade do aluno, nós oferecemos dicas que visam ajudá-lo a trabalhar as atividades da revista do aluno com a criança. Porque o nosso Brasil é um país de proporções continentais. Nessa faixa etária, algumas crianças já estão alfabetizadas e outras ainda não. A igreja não pode ser um local que vai excluir a criança que lê da criança que não lê. Por isso, as nossas atividades focam nesses dois públicos. Se a sua criança está bem desenvolvida e já sabe ler, tente estimular a ajudar aquela criança que ainda não sabe. E aquela que ainda não sabe, tenha o cuidado para não deixá-la desmotivada e sem vontade de ir à escola dominical porque não consegue realizar a atividade. Então, essas dicas também nós trazemos para auxiliá-lo a trabalhar cada atividade da revista do aluno com aquela criança e o que essa atividade estimula em cada aluno. Também trazemos o aprofundando, que é um bônus a mais para o professor. É um bônus a mais para você aprofundar mais o seu conhecimento sobre aquela lição e também te dar meios, te dar mecanismos de, enquanto estiver contando a história bíblica para seu aluno, lembrar de alguma referência, de alguma informação a mais que você pode também estar trazendo para os seus alunos durante a aula. A fixação do ensino é uma sessão bem importante para o fechamento da sua lição. A fixação do ensino ela também é uma ferramenta de avaliação como que o seu aluno aprendeu nesta aula. Na sugestão do fixação do ensino desta lição 5, nós trazemos exemplos exemplos de perguntas que você pode fazer ao seu aluno para saber se ele entendeu, se compreendeu e se guardou o ensino que foi dado naquela aula. Por exemplo, depois de ter narrado toda a história bíblica, ter contado que Maria encontrou o anjo, o anjo disse a ela o que Deus queria que ela fizesse e ela se dispõe a fazer conforme a vontade do Senhor, tudo o que acontece entre ela e conversar com Isabel, também José, receber também a notícia do anjo e se casar com Maria. Essas perguntas tentam reforçar, da fixação do ensino, tenta reforçar quem era o nome do noivo de Maria que depois se tornou pai de Jesus, qual o nome do anjo que entregou a mensagem a Maria porque não são todos os anjos que tem nome na Bíblia, qual o nome do bebê de Maria, são perguntas que você também pode criar outras, mas são perguntas que vão estimular o aluno a te mostrar se ele realmente entendeu aquela lição. Então é importante que nenhuma sessão da revista ela seja pulada. Essa lição ela é um plano de aula estendido então ela tem a intenção de preparar te orientar a preparar o ambiente tem a intenção de te ajudar a conhecer mais a sua turma e depois ajudar como passar também esse conhecimento bíblico para as crianças. O momento também da despedida também é um momento de ensinamento é a hora que a criança ela vai te ajudar a guardar o material ela vai ajudar um amigo ela vai levar talvez para casa uma atividade de convidar alguém para a próxima aula de trazer um colega trazer seus pais caso seus pais não façam parte da sua igreja não sejam sejam pais não crentes então cada sessão é importante que você leia e que também aplique por isso também sugerimos que o seu tempo de aula seja muito bem administrado lógico tudo debaixo da orientação do Senhor com muita oração com muito devocional eu creio que quando você for ministrar essa aula sobre a disponibilidade de Maria para a obra que Deus tinha com ela Deus vai falar muito ao seu coração e Deus falará muito ao coração dos seus alunos como já mencionei a lição 10 é outra lição que eu gostaria de enfatizar com você professor essa lição é contando sobre o papai do céu é a história da serva de Naaman essa menina ela foi usada por Deus para levar a salvação levar o anúncio sobre Deus para a família de Naaman evangelização é a palavra desta lição a criança ela na lição 5 como nós já falamos antes ela está disponível e agora nessa lição 10 ela vai a prática essa criança agora ela é estimulada a evangelizar o cristianismo ele precisa crescer e a forma que ele cresce é através da evangelização que foi a ordem dada por Jesus ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura a partir do jardim de infância a criança já tem condição de começar esse processo de evangelização mas como com seus amiguinhos da escola do seu bairro convidando seus amiguinhos a irem até a escola dominical dessa forma ela está contribuindo com o crescimento do reino então esta lição eu gostei eu gostaria de focar nela por isso por esse motivo de ser uma prática o estímulo da prática da evangelização então após ler também a reflexão que nós trazemos para você professor depois de você fazer toda a leitura diária focar nos dois objetivos que nós trazemos que é o objetivo geral e o objetivo específico para esta lição aprender um pouco sobre as características dessa faixa etária preparar todo o material necessário para essa aula preparar também o início da sua aula para como você vai receber essa criança no domingo vamos trabalhar o assunto da lição é importante também sempre reforçar isso com a criança pergunte para ela qual o assunto da lição garanto que elas vão gostar de responder evangelizar e daí você vai tirando também ensinamentos desta lição para este domingo para a criança evangelizar em seguida vem o versículo o nosso Deus está no céu ele faz tudo o que quer por que que ele faz tudo o que quer a partir daí você começa também a trazer da criança algum ensinamento que ela já tem e você vai apenas acrescentando também não esquecendo que o versículo ele deve ser lido primeiramente na sua Bíblia para a criança entender que ela está aprendendo a palavra de Deus continuando vem a história bíblica para este momento eu sugiro para você este tipo de sanfona onde você vai contar a história bíblica você pode ensinar a criança sem estar com a sua revista nas mãos e olhando para a criança mostrando uma forma de sanfona ela esconde uma imagem você mostra depois você mostra a outra e assim e assim por diante as crianças gostam muito quando ao ensiná-las você olhe diretamente para elas não fique lendo apenas lógico ler também é uma forma de ensinar uma história bíblica porém não seja a sua prática de todo domingo ler diretamente na revista para as crianças é bom variar para as crianças não se sentirem enfadadas de apenas um recurso que você vai estar usando mas vai variando os seus recursos isso também é importante você colocar no seu plano de aula porque se na lição 1 você usou o recurso de ler a história na lição 2 você já vai ter anotado que na lição anterior você já leu então nessa você já vai ter uma outra prática de ensino da história bíblica depois de narrar a história bíblica até sugerimos aqui que você faça curativos com esparadrapo para encenar um pouco durante a sua aula é importante fazer isso para chamar atenção e ativar curiosidade nas crianças depois disso passamos a atividade do aluno depois de fazer então toda a atividade do aluno como já foi explicado cada atividade ela tem uma finalidade e as dicas que nós trazemos nós reforçamos isso chega a hora da fixação do ensino nessa fixação do ensino é uma atividade com propósito ou seja é uma atividade que a gente quer dizer para a criança o seguinte você quer falar de Jesus para os seus amiguinhos mas primeiro você precisa conhecê-lo olha que momento especial de também fazer o convite para aquelas crianças que ali estão aceitarem Jesus como salvador e dali elas já saem evangelistas elas recebem Jesus no coração delas e dali elas já passam também levando Jesus adiante isso também é importante para você professor como você vai falar de Jesus sem conhecê-lo como você vai falar de Jesus sem vivê-lo então é importante também que você viva e conheça Jesus porque assim também a sua aula fará diferença na vida dos seus alunos para finalizar esta aula é importante que você envie seus alunos para casa com um folheto evangelístico pode ser confeccionado na sala ou pode ser um folheto que você já tenha na igreja é importante que a criança leve este folheto convide seus pais ou seus avós ou seus tios seus irmãos seus amiguinhos e traga-los na próxima aula que essa aula ela traga muitos frutos e muitas vidas para a sua classe da escola dominical ou para as outras classes também da escola dominical a última lição que eu gostaria de dar destaque dessa vez é a lição 11 cujo título é papai do céu ajuda nos grandes desafios o foco dessa lição é estimular a criança a ter coragem às vezes ela pode achar que é uma coisa muito grande e ela ainda é muito pequena mas Deus já está preparando o seu aluno desde já aos grandes desafios que ele tem preparado para ela no futuro nesta lição através do ensinamento da vida de Débora a criança precisa ser estimulada como trazemos nos objetivos crer que com a ajuda de Deus ela pode vencer os desafios e compreender que Deus pode usá-la sim para realizar esses desafios o destaque desta lição é justamente esse encorajar essa criança a ser um adulto ativo na igreja ser um adulto evangelizador ser um adulto que faça diferença nesse mundo que jaz no maligno então essa criança ela precisa já desde pequena já sendo encorajada a isso mas como eu já estou falando antes dessa lição falar no coração da sua criança essa lição precisa falar ao seu coração os desafios estão postos diante de você professor e como você tem se relacionado com esses desafios como você tem respondido a esses desafios que te são propostos a nossa oração é para que você seja sempre estimulado a encará-los a vencer esses obstáculos que podem aparecer durante a sua caminhada cristã durante o seu trabalho na escola dominical faça a leitura diária também desta lição a palavra de Deus ela está sempre nos encorajando e nos animando mesmo naqueles momentos que pensamos que estamos mais sozinhos mais desanimados a palavra de Deus tem sempre uma resposta para as nossas vidas tem uma resposta para o seu coração na sessão a criança do jardim assim você vai entender que cada criança tem um ritmo cada criança tem um seu jeitinho particular é necessário que isso seja respeitado porque quando a criança ela se sente respeitada ela consegue entender melhor aquilo que a lição vai trazer para ela ela consegue acompanhar também melhor aquilo que está sendo ensinado para ela depois de você preparar o iniciando a aula fizer todo o seu preparo para o início da aula como nós sugerimos aqui ou caso você tenha uma criatividade pense em uma coisa diferente também pode ser usado é importante já fazer o versículo a memorização do versículo com a criança e logo em seguida você faz o assunto da lição porque depois de explicar o versículo leia primeiramente na sua bíblia o senhor está comigo eu não tenho medo você consegue trabalhar os desafios e dizer você tem esse desafio mas o senhor está contigo e você não precisa ter medo os desafios para uma criança hoje são inúmeros então neste momento você vai citando quais os desafios que essa criança pode enfrentar hoje e ali de uma forma especial você vai preparando essa criança para ela ir entendendo seus próximos desafios em seguida vem a história bíblica a história bíblica ela é retirada da bíblia ela não é uma história inventada essa sugestão aqui que nós fizemos dois visuais nós estamos usando papelão para tornar o visual mais durinho então enquanto você vai falando você pode até deixar assim sobre a mesa enquanto vai contando para o aluno e aí você conta olha a Débora ela atendia as pessoas enquanto ela estava embaixo de uma palmeira ela não tinha um escritório como as pessoas tem hoje e aí o povo estava em guerra Baraque então estava um pouco com medo estava precisando ser animado ele foi procurar a ajuda de Débora ele queria saber se Deus iria abençoá-los naquela guerra e certamente que Deus estava com o seu povo e o povo foi vitorioso durante essa guerra e depois Débora e Baraque louvaram porque eles saíram vitoriosos eles receberam a vitória do Senhor então você depois de narrar toda a história bíblica na sua totalidade com os alunos você reforça novamente o assunto da lição com a criança e depois de fazer as atividades da revista essas atividades elas são pensadas volta a dizer de acordo com a capacidade de cada criança nós estimulamos movimentos de pinça todos esses movimentos que fazem parte da educação infantil nós estimulamos isso nas atividades da revista do aluno e nas dicas nós orientamos você a trabalhar melhor isso e aí vem a fixação do ensino vem o aprofundando que como eu já disse é um bônus também a gente vai estar falando sobre a liderança feminina aprofundando o assunto sobre a personagem que era a profetisa Débora e a fixação do ensino dessa lição é uma revisão é uma revisão de uma em forma lúdica é para as crianças vai estar parecendo ser uma brincadeira mas é a finalidade dessa brincadeira é fazer uma revisão da história a criança ela precisa ser capaz de com suas próprias palavras contar a história bíblica que ela acabou de aprender a próxima até a próxima aula é uma despedida como eu já disse no início é importante que você prepare esse plano de frequência que foi sugerido porque ao final de cada lição a criança ela vai colorir e vai pregar lá na parede o seu personagem e ali você pode estimular a criança dizer as características daquele personagem olha a Débora qual era a característica da Débora ela era corajosa ela aceitou o desafio que lhe foi proposto ela buscava o Senhor ela orava e assim você vai também cutindo na mente do seu aluno esse desejo de ser como esses personagens foram esse trimestre ele só fará diferença na vida dos seus alunos se eles realmente entenderem o que cada personagem tem para lhe ensinar continuamos orando para que esse trimestre sirva ainda de meios para abençoar a sua vida abençoar também a vida dos seus alunos que eles cresçam firmes na palavra do Senhor que eles tenham sempre o desejo de estar na casa do Senhor e o desejo de aprender mais da palavra de Deus ficamos por aqui até o próximo trimestre do Senhor do Senhor do Senhor Legenda por Sônia Ruberti